Olá pessoal do Autoentusiastas, aqui é o Paulo Keller, vim fazer uma pequena participação nesse post do Bob sobre o Golf MK7 1.4 TSI, é um carro bem aguardado para vocês, transmissão mecânica, 6 marchas, o Bob deu uma escapada e foi fazer uma viagem para a Europa para testar o novo Porsche Targa, enquanto isso eu tive que fazer uma viagem curta aqui até Limeira, de São Paulo a Limeira, passei na casa dele e peguei esse carro aqui emprestado para colher algumas impressões, vou ser breve então, para esse vídeo não se alongar muito e peço desculpas aí, inclusive ao Perneta, porque eu não estou com a câmera dele, eu estou com a minha câmera do telefone e ela tem uns probleminhas, aí faz uns barulhinhos, se o vídeo ficar ruim, paciência, a necessidade faz a hora. Bom, entrei no carro, sentei, saí em São Paulo, comecei a guiar, o que mais me chamou a atenção, que eu mais assim, de primeira, né? Primeira impressão. Suspensão durinha, gostosa, durinha, sem ser desconfortável, muito, muito bem acertadinha, altura boa do solo, não raspou a frente em lugar nenhum e é uma combinação que me deixou muito feliz. Os bancos, eles são mais esportivos, tem apoio aqui lateral, tanto nas costas quanto no quadril aqui, no assento, mas tem espuma mais, mais molinha, mais confortável. Então essa combinação dessa suspensão mais pré-esportiva com esse banco mais confortável, deixou o carro bem gostoso de guiar. Segundo a ótima impressão, nível de ruído. Esse carro aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou em sexta marcha agora, um pouquinho menos que 120, ele não faz barulho, tem o isolamento interno da cabine, o isolamento da cabine, né? Contra ruídos externos, barulho do motor, motor liso, 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 barulho de rolagem quase não tem e barulho de vento também não. Então as 120 agora, 120, 2500 RPM, eu estou no silêncio praticamente absoluto, tem que ligar o sonzinho, mais tarde eu ligo. Motor, motor muito bom, esse 1.4 turbo é fantástico, é lisinho, 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 silencioso, tem uma elasticidade muito boa, né? Caixa de 6 marchas. A combinação aí, diferente daquele motor do Saveiro Cross que o Bob testou, eu tive a chance de andar junto com o Bob e nós dois ficamos falando por algum tempo de como aquele motor, aquela combinação deixou o carro muito elástico. Se você deixar a rotação cair 1.900 RPM, mesmo que em terceira, acelerou, você não precisa cambiar. Nesse carro aqui não, já é um pouco diferente. Motor turbo, enfim, você, se a rotação cair muito, não, inevitavelmente você vai ter que chamar a segunda ou primeira. Não dá pra você passar numa lombada, por exemplo, sem ter que reduzir marcha. Eu prefiro muito mais, eu vou explicar já já, porque essa caixa de ADSG, eu gosto das borboletas, já me adaptei profundamente com as borboletas, os carros esportivos mais modernos não tem, não tem mais caixa manual, eu acho que o futuro é esse. Mas como todo bom entusiasta, trocar as marchas, ter esse domínio completo é gostoso, você mandar no que o carro faz, né? O ponto-ataco aqui é um pouco difícil, o pedal do freio é um pouquinho mais elevado do que o do acelerador, eu confesso que não, assim, pra mim não ficou muito legal. Mas prefiro a ADSG. Esse câmbio aqui também, a sexta, é aqui no cantinho, aqui pra baixo, pra você, eu tô aqui a 120, se eu quiser dar uma esticada, eu tenho que chamar a terceira. E essa mudança de sexta pra terceira, ela não é muito intuitiva, você tem que pensar no que você tá fazendo. O trambulador aqui não te leva pra terceira, ele vai te levar pra quinta, depois aí de quinta pra terceira você ainda pode errar, entendeu? Então não é um carro muito ágil, não tem, não te dá um apelo muito esportivo. Mas é um carro muito equilibrado, muito bom de chão, como o Arnaldo gosta de falar e muitos gostaram do post dele, né? Fiz umas curvinhas aí, peguei uns retornos, dei uma forçada na barra, é um dos carros mais prazerosos, assim, porque o prazer é uma combinação, né? De qualidade, de presteza, de resposta rápida, de ajuste de suspensão, né? O prazer é uma soma de todos esses fatores que dão a gente essa sensação de bem-estar quando a gente tá guiando, né? Esse carro aqui, apesar de não ser um esportivo, 140 cavalos tá de bom tamanho pra ele, mas não espere que ele seja, que ele vai, tem um Jetta TS 2 litros na minha frente, né? Não espere que você vai brigar com esse Jetta, né? Mas é um carro que todo esse conjunto proporciona um grande prazer, acho que a Volkswagen acertou. Bom, prometi que ia ser rápido, apenas impressões, agora vou continuar aqui com o que eu mais gosto de fazer, seguindo viagem pra São Paulo, ouvindo um sonzinho aqui e curtindo. Valeu pessoal, a gente se ver lá no Auto Enthusiastas. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.